Música É 10, Daniel Quarta, vai para a bola, mateu, a bola passa por todo mundo, está em cada gradiária O remoto do prato Daniel Quarta, insiste o título do CCL, vai cruzar de novo, levantou na gradiária, fecha a joga, a bola para o legal GOOOOOOOL 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 É aberto, balendo para o CICIAL Metendo a cabeça e mandando o fundo do meu gol Na mágica de 12 minutos, o tempo O iniciar o show, o Aragão, é uma tremenda o CSA CSA Everton, Everton, Everton Baneiros faz o primeiro gol aos 12, no primeiro tempo o CSA tem um Não tem nada Cruzamento do ar, ele entra no pão, dentro do seu pão, no pão, no pão, no pão, no pão, no pão Gol do Santa Rita, Leandro contra Impato Santa Rita Paralame que tu é que ouve! Que andei pro time do César, Marcos Andrana na mão, o César Tanto no palma Aparatão, bola cruzada, bola pro Berri! Pro gol! Gol! Emelo! Eberto Manema acabou com a apressão do Santos Hermitão Matando o reforço de mal no fundo do gol Aliviando a operação Para os 40 e 20 O time do final Alberto Valendo Se afirma o time do sofoco No final do jogo Garimbo se afirma No final do campeonato De uma renovação fantástica Se afirma se afirma Chantarita